E aí, afinal, quais são os quatro hábitos simples dos empresários bem-sucedidos? Quer alavancar e potencializar o sucesso aí na sua empresa? Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve agora, que eu quero te mandar mais conteúdos de geração de resultados empresariais. André, mas o que é um empresário de sucesso? É um empresário de verdade, um empresário profissional, que constrói uma empresa sólida, uma empresa prática, uma empresa bem estruturada. Esse cara tem resultados empresariais e cresce, mas ele não compromete a própria liberdade, ele não compromete as coisas importantes da vida dele, como família, como cuidar da própria saúde, como tirar férias, por exemplo. Ele não é escravo do próprio negócio. E qual é o primeiro princípio, qual é o primeiro hábito prático desse tipo de empresário? Esse empresário, ele tem um propósito. Agora, o propósito não tem a ver com o romantismo que a gente ouve por aí. O propósito para um empresário de verdade se traduz em um planejamento estratégico. Ele tem um plano prático, ele sabe o porquê que ele criou a empresa dele, ele sabe onde a empresa dele vai chegar, ele sabe exatamente que tipo de resultados a empresa dele vai gerar. Ele traduz o propósito, uma meta de 3 a 5 anos, uma visão clara de resultados, ele transforma aquilo em um plano de ação. Um empresário bem sucedido, um empresário prático, um empresário que aplica princípios na empresa, ele tem propósito. Mas mais do que isso, ele traduz propósito em um plano de ação prático, que nós chamamos de planejamento estratégico. Se o primeiro hábito tem a ver com propósito, tem a ver com visão, o segundo hábito é transformar esse propósito em uma meta. Um empresário bem sucedido tem uma mente orientada para resultados. Ele tem metas da sua empresa, metas de faturamento, metas de lucro, metas de caixa, metas mensais, metas trimestrais, metas semestrais e metas anuais da empresa. Mas em alguns casos tem até metas para 5 ou 10 anos. Mas a mente dele funciona por meta. Ele acorda de manhã e pergunta, quais são as metas que eu preciso atingir hoje? Ele reúne a equipe dele e estabelece metas poderosas para a empresa. O tempo todo ele é orientado, ele monitora, ele é motivado, ele é incentivado, desafiado pelas metas e pelos resultados que ele estabelece. O segundo hábito de um empresário bem sucedido é ter uma mente, é ter hábitos focados e orientados pelos resultados. Agora não adianta nada você ter um propósito bem definido, um planejamento estratégico. Não adianta nada você transformar isso em metas se você não tiver uma vida produtiva. Os empresários bem sucedidos têm produtividade, têm uma agenda produtiva. O que é isso? É todos os dias você saber exatamente o que você vai fazer na sua empresa e mais, saber que esses compromissos estão relacionados a agregar valor para a sua empresa. O papel de um empresário é fazer a empresa valer mais todos os dias, mais ou menos assim. Você chega de manhã para trabalhar, trabalha o dia todo, na hora de ir embora você faz a seguinte pergunta. A minha empresa, depois de um dia inteiro de trabalho, ela vale mais, vale menos ou ela vale a mesma coisa? Porque se você acordou para trabalhar, para a sua empresa valer a mesma coisa, você empatou o jogo. Nós empresários temos que fazer a empresa valer mais, temos que fazer a empresa crescer. Porque se você está trabalhando para a sua empresa só funcionar, quem está trabalhando para a sua empresa crescer? Então a pergunta é, tem uma agenda, uma agenda com seus compromissos bem estabelecidos? Segundo, esses compromissos que você estabeleceu geram valor para a sua empresa, fazem a sua empresa crescer, constroem o seu modelo de negócio, fazem a diferença no seu negócio ou são compromissos que só te mantêm ocupado? Na prática, a maior parte do tempo você se mantém ocupado ou você se mantém produtivo? Agora, dentro dessa agenda produtiva, tem o quarto hábito. O quarto hábito é ter uma vida equilibrada, ter uma vida de qualidade. A sua empresa serve para poder te dar liberdade, não para te aprisionar dentro de um sistema operacional. O que quer dizer isso? Você precisa colocar na sua agenda tempo para cuidar de você, tempo para cuidar do seu corpo. O seu corpo é uma máquina de produtividade. Sua mente nunca vai responder em alta performance se o seu corpo estiver fraco. Tem que cuidar da sua alimentação, tem que ter horário para você poder comer, comer coisas que te façam bem, tem que ter tempo para poder cuidar da sua família, se relacionar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para você ter uma vida feliz, uma vida saudável. Tem que ter tempo na agenda, tem que colocar no calendário, na agenda. Tirar férias, porque férias faz parte da vida produtiva de um empresário. Você não vai gerar resultados produtivos trabalhando 12, 14, 16 horas por dia na sua empresa. Você vai gerar resultados de qualidade. Não é trabalhar muito que gera resultados, mas é trabalhar certo. E ter hábitos que te levam a uma vida produtiva, ter hábitos que fazem a sua empresa crescer, vai fazer toda a diferença. Então, tem que ter um propósito. Depois, tem que ter uma mente orientada para resultados. Tem que colocar tudo isso dentro de uma agenda produtiva. Mas não esquecer do equilíbrio, da sua qualidade de vida, para que você possa continuar crescendo de forma ecológica, de forma saudável. Quer levar a sua vida para um próximo nível? Fica aqui com a gente, fica atento. Nos próximos conteúdos, eu quero gerar mais resultado, mais valor ainda para você. E lembra, se você não se inscreveu, se inscreve agora aqui no nosso canal. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. E aí E aí